Oi gente, meu nome é Matheus, hoje eu tô invadindo aqui o canal do meu amigo Leonel, que vocês não acostumaram a ver vídeos dele. Hoje eu tô aqui pra mostrar um relógio que eu comprei na Aliexpress por exatamente R$28,00, R$27,00, R$27,30, né? E o mais impressionante, gente, é que foi muito rápido pra chegar, rápido mesmo. Eu comprei dia 27 de novembro e chegou hoje, dia 23 de dezembro, menos o mês, né? Pra ser sincero, chegou o relógio. E quem compra na Aliexpress tá muito bem, porque os produtos demoram demais pra chegar, demoram muito mesmo. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, o relógio é tipo um amadeirado, né? É bem diferente do que eu não tinha que tomar na ver por aí. Tirando aqui, vou mostrar pra vocês. Eu tô sem tripé, né? Mostrar, ó. Mas aqui, ó. Vocês podem ver. Eu gostei muito do relógio mesmo. Vou dar uma foca aqui. E, ó. Bem bonito a correia dele, ó. Acabamento bem feito. E tem aquelas coisas, ó. Desfiada. Eu achei que valeu a pena pelo preço, né? E também pelo tempo, né? Menos de um mês pra chegar. Foi excelente. Super recomendo, tá? O link do vendedor vai tá aqui embaixo do vídeo, tá? Peço a todos que curtam o vídeo. Dê um like aí, né? E inscreva-se no canal. É só isso. Obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto